Tente não rir. Eu já ganhei praticamente tudo. Quem ama Jesus, curte e segue. Ah, esperta, hein? Eu não sei qual graça. Fica muito legal dessa forma. As cores vão juntando. E faz um efeito bacana. Gente, tem vários artistas aqui no canal. Fico tão feliz de saber que vocês são talentosos. Eu quero saber quem são todos os artistas. Então, se você sabe pintar, comenta aí. Desafio da fita métrica. 21.2. Tem que dar 20. 18. Um pouco difícil, né? Nossa, pessoal, olha. Um mês chegou perto. Um mês chegou perto. Quase. Perfect. Tente não rir. Até agora eu não ri de nenhum. Do que eu não rir. Se você tem um desenho. Um... 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 é uma boa ideia para você desenhar no halloween o que você desenharia?